E aí pessoal, tudo certo? Galera, que hype que é esse do desbloqueio do LHR. Três dias seguidos, nice hash na sexta-feira, depois veio no domingo o NB Miner e agora acabou de sair o T-Rex prometendo 100% de desbloqueio do LHR. Só que nesse vídeo eu vou tecer uma opinião aqui sincera minha sobre essa guerra de desbloqueio que só tem só um beneficiado até agora. E eu vou jogar um pouquinho de água no chope desse hype. Vamos para o vídeo e depois a vinheta. Eu fui viajar para o show do Metallica em Curitiba que aconteceu esse final de semana e aí pipocou de mensagem. Saiu o NB Miner, agora tem o T-Rex e lá na hora, no hotel, eu coloquei o NB Miner na minha rig e começou a dar um monte de problema. Testei em outras rigs que eu tenho acesso aqui, tanto uma full 3080 Ti, como uma full 3060 Ti e outra 3060, todas com LHR. E mesmo assim, qualquer rig que eu testava, esse tipo de desbloqueio do NB Miner estava dando problema. Dependente do driver que estava utilizando, sempre dava erro lá da AutoFan, da GPU não ser mais reconhecida e baixava lá para uns 40% do LHR. Estava assim, horrível. Hoje de manhã saiu o T-Rex, já fui animado aqui, já coloquei na minha rig para funcionar. Estava ficando estável, passei para outras rigs, começou a dar problema nas outras. Quando eu fui olhar a minha, começou a dar o mesmo erro do NB Miner. Pouquinho de diferença, mas no T-Rex está acontecendo a mesma coisa. Ele não consegue fazer mais a leitura das fãs que dá esse erro aqui, que se você olhar no log do minerador dá o erro 999. Assim como no NB Miner também. Então, na minha opinião, eu vou falar sinceramente para vocês, para a gente utilizar o LogMiner na versão 1.49, até os desenvolvedores desses dois aplicativos de mineração conseguirem deixar estável. A minha aposta é que o Gminer está quietinho na dele, o LogMiner também estão quietinho na deles, esperando sair um desbloqueio confiável. Porque essa guerra de quem vai soltar o minerador primeiro, o DEV, ou seja, os desenvolvedores desses mineradores, é que ganham com isso. Porque lembre-se, os mineradores em si é o programa de mineração. Eles têm uma taxa de uso, ou seja, 1% da sua mineração vai para eles por dia. O que quer dizer que 1% durante as 24 horas, 15 minutos eles estão minerando na carteira deles. Legal, bacana, até concordo com isso. Só que quando sai aí 100% desbloqueio da LHR, o mundo inteiro que tem LHR está utilizando o minerador deles. Mas, trazendo um aplicativo que está instável, um erro clássico para mim foi o HiveOS ter trazido o NB Miner na versão 41.0, que está tendo erro independente do driver que você utilize, como versão oficial do último minerador. E o T-Rex, pelo menos ele avisa que é uma versão beta, para a galera testar essa versão para ver se vai ficar legal. Então, na minha opinião, colocando um pouquinho de água no chopp da galera, mantenha no LHR 1.49, que é o que a gente consegue mais o desbloqueio sem erro. Para a sua rig ficar 100%, sem problema, para ela não ficar reiniciando, para você não perder hash de placa que para de funcionar. E se você também não tem tempo de ficar 24 horas na frente da sua rig, verificando se a placa tinha dado um problema, se a sua placa está reiniciando, se a sua placa parou de minerar. Então, o meu conselho aqui nesse vídeo é para a gente continuar aqui no 1.49, até sair alguns testes, afirmando e confirmando que o desbloqueio 100% é real. Ele é real? Ele é. Está extraindo o máximo de mega hash do poder de cada placa de vídeo, ele está conseguindo. Só que com esses erros chatos e com essa mineração intermitente, quem perde somos nós, porque a gente para de minerar, para de produzir, e quem não está parando, está ganhando mais, está ganhando na nossa frente. Mas aproveitando para dar uma dica aqui nesse vídeo, se você está precisando fazer o update dos drivers da NVIDIA, que é essencial e já tenha em mãos, já fique atualizado para os novos desbloqueios, novos programas que podem vir, o HiveOS está lento para caramba, pensa no mundo inteiro tentando fazer o desbloqueio, baixando o novo driver da NVIDIA e não consegue, porque o HiveOS colocou o driver dele, o driver da NVIDIA, no servidor dele. Então, hoje cedo aqui, estava baixando a 54kbps. Tem gente no Discord falando que está mais de um dia tentando baixar o driver para instalar. Eu vou deixar aqui um comando na descrição, para a gente colocar diretamente pelo site da NVIDIA, a gente fazer o download do driver e ser instalado diretamente lá pelo servidor próprio da NVIDIA, e não pelo servidor do HiveOS, que está uma lentidão. Aqui no site oficial da NVIDIA, a gente pode procurar RTX 30 séries, você pode colocar qualquer placa aqui, tem que colocar o Linux 64bit e procurar. Vamos entrar nesse primeiro aqui, que é o 510.68.02, que é o mais novo, que saiu 26 de abril desse ano. Quando a gente clicar aqui em download, você vem e copia esse link. Ou você pode fazer tanto lá pelo terminal, pelo Shelly na Box, pelo HiveShell, tanto faz. Mas a parte mais fácil é, você vem aqui em run command, aí você digita lá o NVIDIA, traço driver, traço update, dá um espaço e copia e cola esse link, na verdade, com o final ponto run. Isso aqui vai fazer o download direto do site da NVIDIA, NVIDIA.com, e vai fazer a instalação do driver na sua RIG. Mas lembre, pode demorar de 15 a meia hora, 40 minutos mais ou menos, dependendo da velocidade do seu pendrive. Em HD e em SSD da RIG, vai ser muito mais rápido. É, esse vídeo foi bem rápido mesmo. É pra todo mundo ficar tranquilo, parar de ficar mexendo na sua RIG, porque com o RIG parado, a gente tá perdendo dinheiro. E nesse derretimento do Ethereum, a gente tem que deixar o máximo possível da RIG trabalhando. Beleza? Assim que sair algum minerador que fica estável, deixa pra nós mesmo aqui testar e informar pra vocês que o minerador tá ok. Vocês vão ficar sabendo em primeira mão. Se vocês entrarem no canal do Telegram, que é um canal exclusivo para mensagens apenas, que eu vou mandar aviso pra vocês, vocês vão saber em primeira mão. Se não, espera um de nós fazer esse conteúdo aqui pra vocês pelo YouTube. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho